O que você achou que o Atlético não fosse o objetivo dele? Sim, ganamos o último partido do ano, e agora quero ver o que passa no próximo ano. Poderia ir a mais? Sim, eu acho que sim. Se bem por aí, tivemos um partido onde estamos passando oportunidades, mas nós sempre fomos para frente e fomos que esses dois partidos não tínhamos que andar como sermos.